Uma das mais novas implementações da atualização do programa É a aba das propriedades, que fica no canto direito da tela O objetivo dessa aba é substituir gradativamente a barra de controle Nas versões mais recentes do Illustrator O usuário que estava acostumado com a barra de controle irá sentir sua falta Visto que ela não está mais visível na tela como antes É importante mencionar isso, porque a barra de controle era uma parte importantíssima do programa E talvez você possa vê-la na tela de outros usuários Ela ainda não foi substituída por completo Mas, acredito, que em atualizações futuras ela o será É apenas uma questão de tempo A barra de controle ficava bem abaixo do menu principal E com ela, você poderia acessar todas as propriedades das opções selecionadas Além disso, ela mostrava várias informações importantes Informações essas, baseadas nas figuras, formas, preenchimentos, textos Dependendo do que você estava trabalhando Contudo, você ainda poderá ter a barra de controle visível normalmente na tela Vá no menu Window E depois em Control Faça esse mesmo procedimento para retirá-la da tela As novas versões do Illustrator não têm mais essa barra de controle visível na tela como padrão Justamente para dar lugar à nova aba das propriedades Sendo assim, se você é novo no Illustrator Não irá sentir falta da barra de controle E irá se acostumar diretamente com a aba das propriedades Um dos motivos pelos quais essa barra de controle não é mais visível na parte de cima do programa É o fato de tal barra consumir espaço na tela do monitor Justamente na menor parte da tela Os monitores e notebooks modernos têm um formato mais alongado Sobrando mais espaço nas laterais Do que propriamente em cima e embaixo Como eu disse, como você é novo no programa Irá se acostumar diretamente com a nova aba de propriedades Ela fica no canto da tela E tem a capacidade de deixar disponível mais informações e ajustes Aos controles do que a barra de controle Sem usar um espaço importante na tela E tem a capacidade de deixar disponível em cima do monitor E tem a capacidade de deixar disponível Obrigado.